Olá, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Valéria Guizzo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sino para receber as notificações e se gostar, clica aí no joinha para fortalecer meu trabalho. Gratidão! Escolha uma posição confortável. A posição pode ser sentada ou deitada. Se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semiabertos com o olhar descansado em um ponto à sua frente. Fique à vontade e prepare-se para a prática de meditação guiada, que terá início agora. Respire atentamente. Ao inalar, pense. Inalando, eu estou atento, eu estou atenta à minha mente. E ao exalar, pense. Exalando, eu estou atento, eu estou atenta à minha mente. Inale e exale com atenção na sua mente. As formações mentais estão na consciência. Podem ser benéficas ou até mesmo negativas. As benéficas são alegria, felicidade, tolerância, concentração, atenção plena, compreensão, amor, compaixão. E as negativas, o medo, a raiva, o desespero, o ciúme. As formações mentais estão na consciência e podem se manifestar em forma de energia a qualquer momento. Assim, é preciso estar atenta, é preciso estar atento para reconhecê-la e nomeá-la. Ao observar uma formação mental, seja ela benéfica ou negativa, cuide com carinho. Afinal, ela já se manifestou em forma de energia. E tudo bem. Faz parte do ser humano. Todas as formações mentais estão na consciência, em forma de sementes. O importante é reconhecê-la e cuidar da formação mental que se manifesta em forma de energia. Inalando, eu estou atento, eu estou atenta, eu estou atenta, a minha mente. Exalando, eu estou atento, eu estou atenta, a minha mente. Identifique formações mentais que surgirem em sua mente agora. Te netamente, eu estou atenta, eu estou atenta, eu estou atenta, a minha mente. Então, eu estou atenta. conversar com a formação mental. Ele sugere, Olá, minha formação mental, você se chama ciúme, eu te conheço, eu vou cuidar de você. Ou então, Olá, minha formação mental, você se chama amor, eu te conheço, eu vou cuidar de você. Identifique a formação mental, reconheça e diga que irá cuidar. A partir de agora, observe a sua respiração. Aprofunde a respiração. A cada inalação absorva a energia vital, o prana e a cada exalação libere o que não serve para você. Ao inalar, pense na palavra paz mental. E ao exalar, libere o que não serve mais para você. Tudo que é supérfluo, tudo que está demais, pode ir agora. A cada exalação, tudo que não serve, desprende-se de você. Observe, observe, se você já se sente mais leve, mais tranquilo. Inale paz mental. Ao inalar, pense, paz mental. Ao exalar, relaxe. Libere todas as tensões. Inale paz mental. Exale, libere todas as tensões. Esse exercício de observar as formações mentais deve ser feito a todo momento. Observou a formação mental. Reconheça qual é essa formação mental. E pense, eu vou cuidar de você. E com carinho e amor, cuide dessa formação mental. Inale profundamente ao exalar, movimente-se devagar. E retorne. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Eu sou Valéria Guiz, instrutora de yoga, meditação, yoga terapeuta e líder de yoga do risco. As práticas de yoga e meditação orientada restauram o equilíbrio, a clareza mental, harmonizam e mantêm a saúde integrada. Pratique yoga e meditação orientada online com Valéria Guiz. E aí E aí Obrigado.